Música 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 Eee, dubeli... Nekuwa mame mame ori awadi ya direi asi ya leiruo Hm-hm Na agego lera kou, agesoka tinganga Eee Dubeli tinganga Hm Agego lera kou, agesoka agae aki moya mudhuri Hm-hm Na agetueka wako gedhama Hm-hm Na mageukage dhula ina mudhuri waki Aluwa fafffon, na tinganga Asha Mmh Kua faffa Kuruwa soso Kule kua soso, maguamami ee 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 Sim, 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 sim. Eu pego agora, eu pego que eu te uah, sou eu para casas E aí, eu colgava e... Então, eu colgava... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... não tinha acabado em filha aqui E etcetera funcionam? aqui na uихita Nd. A Comun scharRIS, Está funcionando Pa aqui na cura Nd. Tem que vergonha Estreola Aqui Ah Ав nada Não tem que vergonha Será que ela apenas já casual dirgonha Rápido Ah Deقim Candy Mas Você fala um direito? Você fala um direito? senão. A delleام sonora dele larga. Você fala que é uma situação nформidora Como ele fala, claro, mas não esqueçam em, mas simolina dinha tem muita idade e Ana, gosta de tudo to zw�시죠 fluctuando, ela já tinha uma situação? você também do grupo marqueia? então Hope é que vocês trabalham com o estilo IssoизнесMOL? você tem um estado na Uni você mhm ee tada kia mami ii tada sia sia naa na ruizu hedeo ole neto wakoma na gia gini a ihee mhm uwe kora ni moko mandiri ya hamwe todoguti kire na kodokuogi mwgei koma ee na mutikoma ajaa na mwaserito mule tori atada to anaki atato na iletu atato ee ee le kogo no gina muki gani 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 zini wama rumuma umere ee ee na mkome na gokea ee gwe dhaba guti ya le horoa gwe dhaba hedeo ee asa wwe wasa mani ya namahe nako ubu dhine kanaro uwe ee le uwaro wakua kandidi da hawa ee 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 da via dadea candidata e dadea nao da joitinho te coia lida joitinho te coia kogo na negu kina dini wako haya xa xai ni akurugasa naa candidou keona odomitti odo aliko di pastara ikena nikua naanidira ila fadingi nao goe nida luku gini una unifomi yako aaaaa di miruony toodo wako todwaaa ico na niguwe nnidewega candidata ini humm... things are tools that YOU know who you need to think of é, everyone uniform you bye give your head over the floor Feld哥 ee 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 Egilvam producer, né, na moine moira, e deo, que é o anjebo si adasi Uetakua joe uama theina Na ti uama theina owe hagu, sirane moe uama theina, usio dira alihoro waki Torudaro adona tipe, usio dira joe uama theina Nia, serete kanidha, nanei guire, nidira ina Na usio niewewe kile, ake aliri ya mami, uhoro wako, ake muira mono wako enaki heo Na, ke heo giki no kimuto ware kunele muno Korona wete kire, umuonegere Tothie tuweze urea aageina E Muanoyo enakia yo Hedeu enameyaka higa na okidilikana Tamiakata hiko, mine ayeri ugu Kukuro na sekundari duwa dhire Dia dhire, todule ule Dia dhire, digia dhire Todule, gina wawo ikara gotire Gina atuilio tutuwa omudanya gotire Nimoto olila murito Urasali ya tuu kiduge ya kule ya Onohalwa gita omorilu nena kuu E, urasali okire okire onokome Na okire usio Muamadina neoka neari ya namukuro Muamadina neoka na maria na mami Na iguithania na mami ya kemuira Omenye, omenye mire nemo ni ini Naruhu okimu menye dide Oluwe takuoka mire Edetako Nira elbe ima, jine nina waka mire Akiru, karituko gwa haku mire Odea karaligibili ya robo kore Kaniri nina waka iyoji E, na okimu rolemuno Nimua nawa kwa na edemu edete E, naruhu akidiyo kirekodilo ebo Tokigiyoka na mudhuri usio Akidehe na ilofi Akitukiururago hua Tatu uyimu anya wako wabire na ilofi Tod, ndayma jini wete hali ya eslamu Mini hana wabire na ilofi Moke tena wama vena kwa haana Kata kano Nira uu, nana wage ya nitiile guo ko na ilofi Iii Na wanyitiile guo ko huo Iii A ok, a nite ee ugu, tamo wana wake Iii Nii wanyite ee ugu uge Tod, dike lafara Iii Dile dok ha Iii Na niaa tiru wa menyelea nima mi Nanema ni halako menyelea Tod,ıı Niai ana we mihalako menyelea ae tem ae ae até ae ae tem mas esse é o Ó e o neto é o neto e a fai da neto e a kedi dana kediwana na tuki adekanero atuou adekanero 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 tidi kone venale anadirada besa adirada besa anyegi dira do tuwe kaudo igeka dita ivye na vya mami vya vya no rona usnja tita ivye na vya mami tuti kane no horo masha kukua na nao haja gaye wakole ea salamine uke lakay mudhenyo gaye ukadevia neganda kumera Na dite mamie, vena ingeyou. Na gakenha. Haya, no haki record. Haya, no hinoque. Neda recordi. Neda ha ubeza. Haya? Neda inuka. Na record. Na record, no hinoque. Eh. Dookiriya toge di studio, mudo, mudo hirraue, na ube tomrefu. Ohayora ina, na nehoco guliranda. Eh. Toadoko muana, nia vahulira ya gita. Eh. Neda inirea nyeboi komia gana inya. Life. Kurda motoe. Studio, eh. Tua recordira nyeboi komia inya natukerekiha. Na... chique? Tu tu ator dekokuada dekete hard orashis-e-shambora da hard-compose tukete anheboiko mina inyanga, ae deo tue 29 anheboiko mina inya that ni ee heta no ii kogue tukire cord tukire kia geneo biya siya kwa ginuka ndhia baya da zami ya mami na tukitika muturi la wasanga ei ai na lehu tu okatuki dhama hale ya kia gisiri tukitlama we tuki uko kwa nyebo siya tuki onanyoba siya mahiga we tuki ukawe kanyoba kamweka mahiga atris ― ― ― Sim, o que é isso? kio iguru ee 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 A CIDADE NO BRASIL Yehovah Mungu, kanena na Musa, akamuambia mimi ni haishie Yehovah Mungu, kanena na Musa, akamuambia mimi ni haishie Ni ahadi ya buwana, haibunji kimi lele Ahadi ya buwana, haibunji kimi lele Ni ahadi ya buwana, haibunji kimi lele Ahadi ya buwana, haibunji kimi lele Mungu, kanena na Musa, akamuambia mimi ni haishie Alisema ahadi yake haijakoma minele Ni ahadi abuana haibundiki minele Ahadi abuana haibundiki minele Ni ahadi abuana haibundiki minele Ahadi abuana haibundiki minele Oh ni ahadi abuana haibundiki minele Ahadi abuana haibundiki minele Ahadi abuana haibundiki minele Ahadi abuana haibundiki minele Oh, ahadi abwanda, haifujiki milele 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 Na, na, na tirei waaboi, sister yaku ni moini Ya Kogo, onakole nomadena kore ali, gaino aruti le Tara daigere, shiaweini Nego, nego Dukeriado sister yaku, etawatenega dame atikie My sister, naniwe mune ini kugira, muno Neda inagana ake, ale wale kudigia kwa, hede yo Tornudo kudigia kuwe hekili atia Ushindi, ushindi kwaya Na kiali naka, my sister kagugia kanini Na, 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 oo etu Na koguo, ne hotire gokura Ne hotire gokura wega, diniwa wini Nariwe, ake, ake koruo Daanale huwa mudo, ni mo dugi, ni daa murehe Winiini, direct Ni daarehetu wa ni mo dugi Viwe kono ni daa murehe, winiini Kogo, ne hotire, we dagi idana madena, maria ni dagi idana mo Na, yetako, estamudami Libora, katato, hotire to dodo ni maruwe Oha, niniwe, ifu goki mwenopo inawe, kani Gogo shagai Gorue kenete Mesiri amakoa Mematheru Todoe wiki Wagireire Jehova gai Wotire tawe Wenowe wiki Wagireire Ilyetari 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 So he me Na, na, na Ilyetari ечение Ine Slamu Ine Kutiri 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 O que é o que é o que é? com ele, porque estamos com os hornos e aves, você não pode ouvir tissue alguma? Mas não夫as, mas eles não podem ouvir, não vão ouvir essa minha alma, nós vamos sim. como a gripe o filho? é isso o filho de qual é a gente e não dê se houver a gente que se for apetto o filho de nós não queríamos porque o filho de quem que para o filho é mas a gente não gostou porque a gente não só o filho da história não está não está mas o filho de quem pode não está antiga kiri da rya tu kiri da rya tu todo motore leirio si ti wa ate nena tenene na ona zen o siyo moduwa rona ti wa ate nena tena ee nemaka hidoka nini ee kogo ne wiacko kiri da rya tu yeah haa thuso ke hali andan eo giridano tadira wahane eo giridano anantare no karini uki uki rrua drai magino agenye ye ito uoko no wama bento de naa i kagaos ke hali akorutire kue mami shangha heyay magatea ke kobe tono mojoko konnew e do gore ni e kani sirgi dada tu é vai eu o o eu eu o o o o a o 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 Sim. vive uma cidadezante, lembre né, e onde está a garrafa? tudo quando em casa é moon e Eyy neσα edito emmueva wala emmueva todham, estudiando as o leitoria,ikka como a inglês imã im 계 partner Eidée emmueva a vida emmueva, vivendo emmueva, sei o sidingして o siding do julie yes, sei o município na miliciani aze dito lá na miliciani o município de azo ireいる mais razão no Brasil me lta syada eee, esse o município daba emene our edito homo Udufa tutelar 박uissa el erhalten o veganista Um... Um... We na family. I have. Um... Eu... Um... I... Um... 1929, un imposto de equilie aqui. I... E... Na... A... O... O... A... 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 Eu... A... Ele... A... Eu... 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 Made... Eu... I do. Eu li 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 agreg על家 ? Eeeeeh! Heu dooku ilaga? Hei, ee elei ilaga? Eee Mau o dei nyua, gue dei Eee hai Eeeh ele 1985 Eeeh ele Oh Boa I don't really MOooo me digi anjwe? Lea, galera dê li ano anjwe, halei amara o kale, meddeli unanoy yo muti anajwe ee, na orante de jojhe oh na digio diue samagat i dont even know tu a miya kagiana kifiri tioko na canale, wukamanya lewe uonetjaga ee, lewe uonetjaga fivo ee, ee, ya, ya ya a guatayaka ya guatayama wakili uu kamanya onetjaga ee, ee, ya na, na, uinyute a nyibo siganare uginya reum kinyagio mutho yu, digi anyibo ta a giri ogwa Tua Aí Nyebo diamuwa E todugnya a... E... Na dica a nyibu na... No hemodo ni dedu na... Habehek do kama cramahe No re, segue aqui vado mara lalai Eh... No no, ni o dina nneka E... E... Haya we bororoloa lango kule E, ok, ok... Atrele... Iitangia lango E... O ainda que borauning está opurrado, işte eles vivem nasas Por favor, como é o presidente, eu sou meu filho porque eu falo así Nós precisamos nossa vista e podem sentir embaixo Eu faço uma relação que lindo Ora comigo aí, eu vou começar Há iché raza o alguém que os crianças Por favor então Você está falando amazinho Mas você pode me chamar a malolice E Este sabo tem uma camada A gente não tem o sentido nenhum, mas... a gente não tem o sentido nenhum, gente não tem o sentido nenhum. A githiko record.. Um.. Nalu studio nene, gesta, hedea.. Studio nene, hedea oito gotiare.. Nalu studio shi hede kuduguweza na ikuru kuena ma studio, githumo.. Nakuuguweza kuena ma studio.. Ii.. He mudrajele eta kwa anu wa maito.. Ate ya goko lewe ui kwa maito.. Wea akirutawelea kuo.. Na ni umuta iletia ginyo na aki agatuika.. Ate wa maito na wago taithia na ukinye ginyo kulegwadi ugeda ukinye.. Ugiko na modu.. Ugiko nadu.. Ugidiko leado alia maagire ile.. Niku taithika na ukinye haliore.. Niku taithika.. Ganyo maho la gila.. Ii muno.. Haia.. Niko na kwa slam.. Niko kwa slam.. Una kekudu da slam ini.. Nena cd gili.. Danega litore yake.. Ok.. Etawshyo.. Ena cd gili.. Gainu ya kumuru taku.. Ii.. Gainu ya kumuru taku.. Gainu ya kumuru taku.. Leidia adwashyo mara indivya waabui.. Naawire waabui.. Ama igirewe mooko maho noke.. Maabirioni murefu.. Etawshyo muno.. Ushinimu nwaadika message.. Ea.. Vangyo muno.. Kamiri.. Nwaathwa kamuno roso niloro.. Kwa ligochili kiroato getakinya nagira.. Lekei tuto lileje haofa na to.. Romireiro atoshito.. Onikariiri.. 1.45.. Luwa kimenya hau.. 4.5.. Ii.. Ii.. Mgutiyari waake kuwaja.. Ii.. Ah.. Mwisi.. Sorry.. Mwini ushi omwere.. Ariwadi murefu.. Maimeta kura ihu.. Niko.. It's very true.. Mwini wako huri yee kitar yaku ya bere.. Ii.. Mwini hafu niya huri yenyeboi nyee muno.. Iii.. Iii.. Na.. Iko hemodo.. Hemodo higatea.. Mere nye nyede teenye mboshi yaku Wadrika nye refeed ki a Joy Bringer sikiali KBC O Nya Ga Zawairi mu.. OK.. Ii.. Onwa hirika na miakeo.. Nya hirika na miakeo.. Ii.. Mwini.. Lekejokery ye gahazo... Gaigado niudu wabui.. o 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 E aí E hoje quemu não está選нова, ele faz tos pelas a esquerda colocar dentro dele Elas estão noselhas para tapas de selected fjs Os carves, os carves terminam Os carves jakbym dizem que Montenai Os carves precisam e acho com a gente Fica música Estamos com o Zionistia Christian Foundation Fellowship Com a Bishop Dr. Harrison Inganga Ele, a lei Castano Xero Ele é um comtem que alguémе fevere emBC do projeto Ele é um comembre Ele é um comembre Ele é umasko Para hiper wished Ele é o quê? Ele é um Quaetilidade Quaetilidade Querida Teailada Vai Quaetilidade Que vai vir na paz Qualquer Que vai vir na paz Qua vai vir na paz Que vai vir em paz Que vai vir em paz eee na na tarumu wako ayolim kana kumari uginyaha utuki nyetari matanya maku tuke dinabire ni maliku aaa wabire ni kuhinanya ebo ebo siguto maa gaiagosu na siguto maa siguta higi sige hota higiadu and especially yado alema kirethi todu kenya ni fururiwe na udo igima kirethi na ni marafa taraguwekiru ohinya kenya is a great country nao ni turiado igimuno makuragodhi ii muno waboye vieta ya ginja mafuli maana aja nini vieta eee na wali nika na hali ya wako maga henada ukeraga inawega muno eee ona nijaga aginya siuko eee tado tado kidu 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 rona na niguotoro wabi kwe siuhana tado ni maraku wa goro na ihenya nirona ugo muno muno eee muno nika huduka liku gede ado ado matau kwa kwa kwe gye hiri gede ma maigarawabu ya hana 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 nika huduka liku gede mamenye mataroweka haku aaa wabire ri wiyosio wa asha ngadi yuhayanaka i think wuko nikuwa kwa bere edaali niente mot sheridan malua wabi ya workforce in the media n mosque muka te ambえる muna te ilome kwa kopi hakua oshe kwa bero nana naga wa nego waria unika zado ware ya y uzi nado ware aneene matika buk Seniorwal rekago amazing ono matika ku blwisha inwa ńa niamwishiko oo madhскere kwa ʻvara todome na mutoolesi kiiyo da e ενewaa ndalio korona w 살아 KO wimene ya renare laa wimene na mutoolesi kiiyo da e ina wa k Desde draggingali odho angi dida ya sangali E na adikire moirei tuna dê na mathena maigire Dia dô kiri Dianagire E da hoteli e vai kara E nga gai akev kamao tori la hile wako Na galina kuliheli akido na kia gita odukul Kuliga nobu wa wale nakulia duza Liu dugi la muna giaculi Adugi a gregi ya kule Maune maudumaha etokile E na nioginyanirata higi aduage E E Na wabaíde e da turuga me Reboru nirua lango kule Langolako le Turitaga langolako, ye Nitaingia lango Nitaingia langolako E o que é o que temos que passar aqui ee 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 o que tem que ser o que está né eochipada ee ele vai viver vivendo, vivendo, ele vai viver vivendo ainda não vai viver por assim um ele vai viver vivendo mas o seu dinheiro o 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 aqui em seguida temos o fundo no j3 aos homens, mas estou aqui no meio, porque é igual você e o que é ? eATDIGENE ACO COMEMERELIYEA NAQUA NOA KARADIMA SEU NOA EQUA MERE O ABUI GUHAAKANU RUIGIRETU E GOGOYO AHH... GOGOYO NITA FAIDA YAAKE NOORO EFEM ELEANDIBOSE IATENDA IDIADIAGA PIA OK IDIADURA MIRE AHHHH NABOI CHIORI AHH GOGOYO GAVAN INKANSO ILOI KARADE OK ITOI TUWA IE CANALA SIANI COUIGILAR CANALA SIANI COUIGILAR IA SAO SAO VENEA QUE ANUNMA DA PUNJA vamos em! ah 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 eeeh este dia me atorilhigeri a ruembo ok eeeh eeeeh eeeh 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 ae 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 Aleluia, nita sifu, ufika minguni, oh sana nita ingia kwa shangwe Wakati nita jikuta, minguni kwa baba, nita jua ya ulimwengu, nimesha yacha Aleluia, nita sifu, ufika minguni, oh sana nita ingia kwa shangwe Nita ingia, lango lake na sifamoyoni, nita ingia kwa shangweku Nita sema, nisiku njema, wanameifanya, nita purahi, ufika minguni Nita ingia, lango lake na sifamoyoni, nita ingia kwa shangweku Nita sema, nisiku njema, wanameifanya, nita purahi, ufika minguni, oh Muzica 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 Tuta hati mongu avecana, nida inspia amani, oh sana nita ingia kwa shangwe Nita ingia, lango lake na sifamoyoni, nita ingia kwa shangweku Ei, nita sema, nita sema, kwa na meifalha, nita furahi, kufika minduni Ei, nita sema, nisikunjema, kwa na meifalha, nita furahi, kufika minduni Ei, nii, nita furahi, kufika minduni Niinye boja kamuno waaboi, na, na, adumaruni ya triiri O o o o o o o O Nyeboshi ya ku mudo ag ayuda no ee Ok Nyeboshi ya kuaa Where I am I I am noto da Oh Mamfic Labuno Durdosi atang�ana boro wako Oh , no youtube interneti in mille Tumuda ziu . um um para quem a gente um 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 e a tuketia na gama makina chico-sia-kosia mo iso ni ate ai ni gai ni ate wira munene ui ua udodeka fururi ui 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 um ui 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 E aí oi 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 o Música 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 Música